Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a este vídeo. Hoje vamos conhecer a história do Gabriel Augusto Brasil Peçanha, aprovado em quinto lugar na gerência executiva do Distrito Federal por cargo de técnico de seguro social do concurso INSS. Então, Gabriel, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Parabéns pela sua aprovação. Olá, Ana. Primeiramente, boa noite. Segundamente, muito obrigado. É uma alegria enorme estar aqui com vocês. Mostra que no final tudo deu certo. Enfim, eu me chamo Gabriel Augusto, eu tenho 23 anos. Atualmente, eu sou graduando do curso de Ciências Contábeis aqui pela Universidade de Brasília. Inclusive, eu estou aqui no momento, consegui encontrar uma salinha aqui vazia para falar um pouco com vocês. E vai terminar essa faculdade, então, já com o seu cargo público, né? É, se Deus quiser, estamos aí tentando me formar. A expectativa é que eu me forme no meio desse ano, mas estamos aí na luta. Se Deus quiser, tudo vai dar certo. E me conta, de onde veste a sua vontade de prestar concursos públicos? É a primeira vez que você concorre? Olha só, vou ser bem sincero. Há cerca de um ano atrás, mais ou menos, foi quando eu comecei a me preparar, lá em maio de 2021. Eu estava meio em dúvida, assim, do que eu faria da minha vida depois da faculdade, tá? Eu estava um pouco perdido, não sabia muito bem como é que ia ser a minha vida e tal. Pesquisando pela internet, eu vi que estava para sair esse concurso do INSS, estava com uma promessa de sair, de sair o edital e tal. Eu olhei assim e achei interessante, como era de nível médio, né? Não tinha me formado ainda, ia faltar um tempinho para eu me formar, eu decidi estudar para essa prova. Aí peguei, comecei a estudar, comecei, comecei, comecei e hoje estamos aqui. Mas, assim, eu diria que o que me deu mais garra, ainda mais gás para começar a estudar foi um processo seletivo que eu participei para uma empresa, uma grande empresa. Foi um processo muito longo, durou seis meses esse processo seletivo. Aí lá para as últimas fases, eu percebi a notícia que não tinha sido aprovado. Foi um simples e-mail que me mandaram, falando que meu perfil era interessante, mas devido à alta demanda, eu não fui aprovado no processo seletivo. Aí depois disso, eu fiquei bem chateado, porque eu não pude ver os pontos em que eu tinha errado nesse processo seletivo dessa empresa. Então, eu fiquei bem chateado porque eu não podia melhorar, né? Eu não sabia o que melhorar para as próximas. Aí, a partir daí, eu falei, não, eu vou estudar mesmo para concurso, porque ali na hora da prova é só eu e eu mesmo, sabe? Não depende da opinião alheia sobre a minha personalidade nem nada. E foi, esse foi, sim, a virada de chave principal nessa trajetória. Nossa, e que bom, então, o primeiro concurso que você estuda já conseguiu essa aprovação, né? Não é o primeiro? Foi o segundo. Qual foi o primeiro? O primeiro foi o da CGU. Eu não lembro exatamente quando foi, foi ano passado. Ano passado. Mas, é, eu pestei aquela prova, não consegui ser aprovado. Eu estava estudando direcionado para o INSS mesmo. Aí eu vi que surgiu esse edital da CGU e resolvi desviar um pouco os estudos, né? Mas, afindou que não deu muito certo. Aí, quando passou essa prova, voltei a estudar para o INSS mesmo. E aí, vamos saber um pouquinho, então, sobre a sua organização dos estudos. Teve que conciliar com a faculdade também. Conta para a gente quantas horas por dia que você conseguia estudar. Como que era o seu cronograma diário. Esse um ano e sete meses de preparação foi um pouco conturbado. Tiveram várias fases diferentes, sabe? Vários períodos. Eu vou falar um pouquinho aqui de como foi cada um, mas só para esclarecer. Então, acho que quando eu comecei a estudar, ali por volta de maio, maio de 2021 mesmo, eu estava só na faculdade. Estava na pandemia do Covid, né? Aí nós não estávamos tendo aula presencial aqui. Era só aula ZAD mesmo. Aí foi nesse período que eu comecei a estudar, em maio de 2021. Aí eu tentava estudar pela manhã. Eu colocava ali de três a quatro horas por dia, tá? Toda no período da manhã. Eu estudava, fazia de três a quatro sessões de uma hora só. Uma hora cada uma, com um intervalozinho de dez a quinze minutos. E voltava para fazer a próxima. E tentava fechar o meu dia, pela manhã mesmo. Aí depois ia para as aulas e ficava o resto do dia livre. No segundo período, que foi ali mais ou menos em agosto de 2021, eu comecei a fazer um estágio. Aí já começou a pegar um pouco. Porque as aulas presenciais já tinham voltado na faculdade. Então, eu tinha que conciliar os estudos e o estágio, né? Mas como a jornada era reduzida, eram quatro horas só de jornada, de estágio, eu conseguia ainda estudar tudo pela manhã. Eu acordava ali por volta das oito da manhã, estudava até meio dia e ia para o estágio, sabe? Depois ia para a aula à noite. Chegava em casa e ia dormir. Então, nesse período aí de um ano, foi mais ou menos dessa forma que eu levei. O bicho começou a pegar mesmo. Foi em agosto. Em agosto de 2022. Foi quando eu consegui passar em outro processo seletivo, de uma outra empresa, tá? Não é aquela que eu falei antes. Aí já começou a apertar um pouco. Porque eu tinha que conciliar as oito horas por dia, né? De jornada de trabalho. Tinha que conciliar as aulas na faculdade e os estudos, né? Queria, de qualquer forma, estudar, entendeu? Minha prioridade era estudar para o concurso. Aí o que eu fazia? Ali eu tentava acordar bem cedinho. Acordava umas seis da manhã. Estudava umas duas horas. Até às oito. Aí estudava de seis às oito. Já tomava um banho, certo? Tomava um banho, tomava um café e ia para o trabalho. Aí ficava lá o dia inteiro. Trabalhava, trabalhava. E dava seis horas, mais ou menos, terminava meu expediente. Que era a hora que eu vinha para a faculdade, mais ou menos, né? Inclusive, era a hora que eu cheguei aqui agora. Então, na segunda-feira, eu tenho uma aula só na faculdade. Que começa oito e cinquenta. Aí, o que eu fazia? Eu chegava aqui às seis, seis e vinte, mais ou menos, seis e meia. Ia para a salinha de estudos da faculdade. Aí ficava lá, até antes da aula. Ficava lá até oito e quarenta, mais ou menos. Aí eu fazia da mesma forma que eu fazia de manhã, né? Eu chegava, estudava uma horinha. Depois parava uns dez, quinze minutinhos, voltava. Estudava mais uma hora. Ia para a minha aula, que terminava dez e meia, mais ou menos. Aí dava dez e meia, eu saía da faculdade e ia para casa. Chegava em casa e ia dormir. Só comia alguma coisa e ia dormir direto. Isso na segunda e quarta. Nas terças e quinta era um pouco diferente, porque minha aula é às sete. Da manhã até, a hora do trabalho é igual. A única diferença é que eu saía do trabalho e vinha para a faculdade. Aí ia para a aula direto. Aí saindo da aula, às nove, eu ia para casa e terminava de estudar em casa. Depois ia dormir também. Bom, você soubeu aproveitar cada minuto aí da sua semana então. Mas conseguiu fechar o edital mesmo? Estudar todas as matérias? Essa questão do edital, eu consegui resolver ela, acho que no meio da minha preparação. Eu comecei ali em maio, mais ou menos, em maio de 2021. Aí acho que uns seis meses depois, eu já tinha fechado o edital inteiro. Já não tinha mais nada para estudar, sabe? Principalmente porque no início eu era bem mais tranquilo, porque eu não trabalhava e só estudava mesmo. Só tinha minha faculdade. Aí nesse meio termo, até um período da época do estágio, mais ou menos, eu já tinha conseguido fechar o edital. Aí ficou mais tranquilo para o final, que foi o momento mais puxado da preparação. Foi ali a partir de agosto mesmo. Os últimos quatro meses, agosto, setembro, outubro, novembro. Foram esses quatro meses que foram bem corridos mesmo. E graças a Deus, nesse período aí, eu já tinha terminado o meu edital já. Me fala um pouquinho sobre as ferramentas que você mais utilizava. PDFs, videoaulas, trilhas, passos estratégicos, simulados. Olha só, em relação ao material, a única coisa que eu usei, assim, quase que exclusivamente na preparação, foram os PDFs. Eu só utilizava os PDFs mesmo. Eu estudava somente via leitura. Para não dizer que não assistia videoaulas, eu assistia algumas de português, da Adriana Figueiredo. Inclusive, diga-se de passagem, eu gostava muito das aulas dela. Até me divertia nas aulas. Mas foram algumas de português mesmo. E simulado, eu encaixei nas últimas oito semanas. Faltando oito semanas para a prova, eu comecei a fazer simulado. Então foram oito simulados no total, né? E como que era o seu desempenho no simulado? Olha só, nos primeiros simulados, eu estava mais ou menos, sabe? Porque eu não tinha me acostumado ainda com o tempo e tal. Inclusive, foi por isso que eu encaixei os simulados, para me adaptar ao tempo de prova. Como é que, testar a estratégia de resolução. Mas assim, nos primeiros simulados, minha nota variava ali de setenta. No primeiro eu tirei setenta e poucos, dos cento e vinte, né? Setenta e poucos líquidos. Aí depois foi aumentando gradualmente. Aumentando, 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 aumentando. Até que eu fiz noventa e cinco pontos líquidos. Se eu não me engano, foi no último. Ou no penúltimo simulado. Mas, de fato, o meu melhor simulado foi a prova. Minha maior nota foi na prova. Vou conseguir tirar cento e quatro pontos na prova. Nota bem alta. E que bom que foi crescente essa evolução, né? É, foi crescente. A gente acaba fazendo, e é normal, fazer, às vezes, um simulado muito bem. Outras vezes não vai tão bem assim. Mas que bom que você foi seguro, então, para a prova, imagino. Fui, fui bem seguro. Cheguei seguro, mas saí seguro. Saí meio triste da prova. Falei, não, acho que não deu certo. Inclusive, minha namorada foi me buscar lá no dia da prova. Eu entrei no carro todo cabisbaixo. A gente ainda foi no bar depois, comi uma pista. Fui tomar um chup lá e estava todo tristão lá, mas deu certo. Então, vamos saber a parte boa. Quando você viu lá seu nome na lista de aprovados, quinto lugar. Como que foi esse momento? Nossa, assim, eu lembro que era bem cedinho. Era, se não me engano, era sete e poucas da manhã. Eu tinha acordado, eu olhei o celular, que eu sempre olho quando eu acordo. Dei uma olhadinha lá, né? Ver se tem mensagem e tal. Aí eu olhei lá que tinha saído no diário oficial o resultado. Aí eu falei, ah, beleza, vamos ver lá, vamos ver o que que deu. Aí abri lá o diário oficial, dei um CTRL F lá, né? O famoso CTRL F. Aí joguei lá, Gabriel Augusto, Gabriel Augusto Brasil. Eu fui lá. Quando achou, cara, eu entrei em choque. Aí já saí correndo, assim, do quarto. Fui lá com minha mãe na hora. Eu estava lá na cozinha tomando café. Ela falou que eu cheguei lá com uma cara espantada, assim, já. Já cheguei dando a notícia. Pô, entrei em choque mesmo. Foi bem, foi muito boa a experiência. Que bom. E aí, como que você conheceu a Estratégia, então? Então, como eu conheci a Estratégia? No início da minha preparação lá, por volta de maio mesmo, abril, maio, eu já estava pesquisando, né? Eu já sabia que eu ia estudar para essa prova do INSS. Estava pesquisando algum cursinho preparatório para fazer. Não tinha me decidido ainda de nenhum. Estava mais sondando pela internet mesmo, vendo comentários do pessoal e tal. Tinha olhado o site do Estratégia, tinha gostado bastante. Mas, enfim, o ponto determinante mesmo para eu começar no Estratégia foi... Acho que eu não lembro que dia que era. Não sei se era um domingo ou se era um sábado. Eu estava olhando o Instagram. Aí, do nada, eu vejo um post do grande amigo meu, amigo de ensino médio mesmo, de colégio. Já conhecido aí do Estratégia. Tinha sido aprovado, foi aprovado em segundo lugar no concurso de agente para a Polícia Federal. Aí, eu tinha visto lá que ele tinha utilizado a Estratégia concurso, né? Aí, nesse momento, eu falei, não, vou usar a Estratégia também. Deve ser bom, deve ser bom. Aí, eu falei, assinei o Estratégia. E você já se imaginava aqui, então, dando a entrevista também, motivando outras pessoas? Já cheguei a pensar, pô, como seria legal e tal se eu conseguisse a aprovação aí, mas... E, no final, se realizou, né? Então, estamos aqui. Mas eu tinha, assim, me imaginado, às vezes, indo bem na prova, sendo aprovado. Mas, assim, nada de... não fugia muito da realidade, não, sabe? Até porque eu não tinha muito tempo de ficar imaginando, sabe? A hora que eu mais pensava e imaginava era no trânsito. Eu estava indo para casa, indo para o trabalho. Era a hora que eu mais pensava, assim, na vida mesmo. Bom, Gabriel, e voltando aqui só um pouquinho sobre a sua rotina de estudos, você disse que estudou basicamente por PDFs. Mas você fazia algum resumo, alguma coisa? O que você fazia para memorizar a grande quantidade de conteúdo? Afinal, foram vários anos aí estudando. Em relação aos resumos, eu nunca fui muito fã de fazer resumos na minha preparação. Porque eu sempre considerei que é uma coisa que leva bastante tempo, demora muito para você estar escrevendo ali. Então, basicamente, eu só lia. Eu lia o material escrito, lia o PDF e ia fazendo grifos dos pontos-chaves. Inclusive, minhas revisões periódicas eram baseadas nos grifos. Então, eu basicamente lia o PDF, fazia meus grifos e fazia metade das questões do PDF para fazer só metade para guardar o resto para o segundo momento. Depois da revisão de 30 dias, né? Depois eu posso falar melhor, mas depois da revisão de 30 dias eu voltava nessas questões que eu tinha deixado para ver se ainda eu lembrava do conteúdo. Mas em relação ao resumo mesmo, eu não fazia. No máximo, eu elaborava algumas tabelas. Elaborava no Word mesmo, algumas tabelas lá, com os decorebas, com os pontos mais chatinhos de memorizar, para ficar lendo semanalmente. E um caderno de erros também, porque eu resolvi bastante questão, bastante questão na minha preparação. Sempre resolvi muitas questões. E todos os meus erros, principalmente aqueles erros constantes, sabe? Que eu sempre estava errando, 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 eu registrava nesse caderno de erros. Para ler semanalmente também, para ver se resolvia de vez e não errava mais. E virava caderno de acertos, então, né? E me fala sobre essa revisão de 30 dias, então. Ah, então. Essas revisões periódicas que eu fazia eram de 24 horas, de 7 dias e de 30 dias, né? Então, eu lia alguns tópicos do material escrito. Eu lia, por exemplo, do tópico 1 ao tópico 5. Aí fazia meus grifos. Aí, no dia seguinte, eu pegava, passava o olho ali naqueles grifos, só para relembrar mesmo. Aí, depois de 7 dias, eu fazia isso de novo. Eu olhava meus grifos, né? E depois de 30 dias também. Aí, depois da revisão de 30 dias, era só via questão. Era aí que eu voltava nas questões, na outra metade que eu tinha deixado, entendeu? Aí, por exemplo, era aula 1. Aí, eu voltava na aula 1 e ia direto nas questões lá que eu tinha deixado em branco. Que era para resolver depois. Para ver se eu lembrava. Que eu conseguia filtrar melhor o que eu não lembro direito, né? De acordo com as questões. Então, basicamente, minha preparação inteira foi em cima das questões mesmo. Eu sempre gostei muito de fazer questão. Eu fazia muitas questões. É um ótimo treino, né? E você considera que teve algum erro que você não repetiria? Olha, assim... Acho que o principal erro que eu tive durante essa preparação inteira é muitas vezes entrar em desespero, sabe? E tinha dias, assim, que... Cara, só de eu pegar umas questões para resolver, cara. Se eu errava quatro questões em sequência, eu já ficava desesperado. Já falava, não, não vou conseguir. Não vai dar, não vai dar. A concorrência não está errando isso aqui, eu estou errando. Então, acho que o principal erro que eu tive nessa preparação foi não confiar mais em mim mesmo, sabe? Eu desesperava muito, sabe? Sem necessidade. Eu estava dando o meu máximo, estava fazendo o meu melhor. Todos os dias, constantemente, eu estava estudando. Estava tentando fechar minhas três a quatro horas, que era o que eu estudava. Estava conseguindo, mas mesmo assim, tinha dias que, assim, cara, não dava, sabe? O mental estava muito abalado, muito cansado. E eu entrava em desespero mesmo. Já chega, ficava triste. Acabava com o meu dia, assim, sabe? Pensava em desistir mesmo? Não, desistia eu nunca pensei, não. Eu ficava assim, momentaneamente, mas respirava um pouco, pensava. No outro dia, já amanhecia com garra total de novo. E a gente sabe que a sua motivação maior era realmente conseguir um cargo público, mas diariamente, o que te mantinha motivado? Olha só, essa questão da motivação é um tanto quanto complicada, eu acho, né? Porque se a gente ficar dependendo de motivação para fazer as coisas, eu acho que acaba que, como ela tem prazo de validade, né? Vai ter um dia que você não vai estar motivado para estudar de jeito nenhum. Vai ter, não. Vários dias você não vai estar motivado e você tem que fazer, mesmo assim, entendeu? Então, eu sempre tirei motivação da minha cabeça. Eu nunca esperava estar motivado para fazer alguma coisa. Eu levava mais como uma obrigação mesmo. Então, eu acordava, jogava uma água no rosto, já ia estudar direto, entendeu? Já ia estudar, como se fosse uma obrigação mesmo. Eu tenho que vir para a faculdade, tenho que ir para o trabalho, então eu tenho que estudar também, sabe? Então, eu ia mais nessa mesmo, botando como uma obrigação que eu tinha que cumprir no meu dia a dia. No início, foi mais difícil, porque eu não estava acostumado, não estava adaptado, né? A rotina de estudos. Mas aí, com o passar do tempo, eu fui me acostumando bastante. Eu fui me adaptando, adaptando, até chegar um ponto que ficou bem natural, sabe? Eu não tinha que me forçar nem um pouco. Já era uma coisa que... Já fazia parte do meu dia mesmo. Então, era bem tranquilo. A disciplina virou um hábito no seu dia a dia, né? Isso, virou um hábito. Como é que você falasse, então, sobre a sua vida escolar também aí na faculdade, durante o ensino médio? Você era um bom aluno? Você ainda é? Olha, então, no ensino médio, eu não era um aluno excepcional, sabe? Eu era bem na média mesmo, até porque eu demorei um pouco para abrir meus olhos, assim, sabe? Para me tocar da realidade, né? Então, eu só me toquei mesmo ali no final do terceiro ano do ensino médio e tentei me dedicar mais ali, sabe? No final do ensino médio mesmo e consegui entrar na universidade, prestei o vestibular, né? E consegui entrar. Aí, desde então, venho fazendo o meu curso. Na faculdade, eu tentava me dedicar um pouco mais, do início também até o meio da faculdade. Eu tentei me dedicar bastante. Graças a Deus, nunca reprovei nenhuma disciplina, consegui fazer o curso certinho. Confesso que, no final, eu não consegui me dedicar o tanto quanto eu queria para a faculdade, até porque eu estava com o concurso em mente. Eu queria... Eu estava realmente focado. Eu queria ir me mandar bem nessa prova. Então, eu tive que deixar os estudos para a faculdade um pouquinho de lado. Inclusive, eu atrasei bastante o meu curso. Acho que já era para eu ter me formado aqui. Eu estou fazendo umas disciplinas para cumprir a carga horária que a universidade exige, né? Vou tentar me dedicar um pouco mais para a faculdade agora, depois dessa prova, vou tentar me formar, né? Até porque vai vir um curso de formação. Vou tentar me mandar bem nessas matérias aqui que eu estou pegando esse semestre para tentar me livrar logo, sabe? Aí, no próximo semestre, se Deus quiser, eu já termino. Não, essa pergunta foi só para saber se você é uma pessoa que gosta mesmo, sempre gostou de estudar, ou se focou mesmo no objetivo de passar em concurso público, né? E, falando nisso, você pretende prestar outros concursos depois? Olha, eu pretendo sim. Assim que eu terminar meu curso, eu já pretendo engatar em carreira de nível superior mesmo. Esse sempre foi o meu plano. Eu queria... Eu nunca quis ficar só estudando, sabe? Porque eu acredito que quanto menos tempo a gente tem, mais valor a gente dá as horas que a gente tem para estudar, né? Então, como no final ali da minha preparação eu tinha só duas horas pela manhã e duas horas pela noite, era muito difícil eu procrastinar. Era muito difícil, porque eu sabia que se eu não estudasse naquelas horas ali, já era o meu dia, sabe? Eu já tinha um dia perdido de estudo. Então, eu nunca pretendia só estudar. Aí, como eu li essa oportunidade do concurso do INSS, eu pensei, poxa, eu vou estudar para essa prova de nível médio, né? Para tentar me garantir um saláriozinho melhor enquanto eu me dedico para o concurso de nível superior. e metade do plano já deu certo, né? Consegui ser aprovado nesse, agora, com certeza, eu vou continuar estudando para áreas de nível superior mesmo. Maravilha! E agora, eu queria, então, que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está estudando também, principalmente aqueles que querem fazer, assim como você, prestar um concurso de escada para, quem sabe, depois prestar um de nível superior também. Qual que é a dica aí de motivação? Então, você, apesar de não acreditar em motivação diária, com certeza vai inspirar muita gente com esse vídeo. Olha, então, pessoal, a maior dica, assim, que eu posso dar é, cara, ser persistente. Tentar ali, todo dia, dar o seu melhor, sabe? Todo dia você acordar e tentar melhorar o pouquinho que seja. Ah, no início, não estou conseguindo estudar direito, consegui estudar só tantas horas, consegui estudar uma hora e meia, duas horas, enfim. Já é o início, já é o começo, entendeu? Você já começou, isso é muito importante. Agora, assim, se a sua meta é estudar as quatro horas por dia, tente cada dia melhorar um pouquinho. Se não for cada dia, toda semana, tente aumentar a sua carga um pouco para se superar. Assim, e acredite em você mesmo, sabe? Eu lembro que ali no... Eu estava, inclusive, lá no trabalho, aí eu vi que tinha saído a relação de candidatos por vaga. Aí eu olhei lá na tabela que o Sebráspio lançou, e ele, assim, meu Deus do céu, cinco mil candidatos por vaga, cinco mil candidatos por vaga. O que eu vou fazer? Eu falei, tipo assim, quem sou eu, sabe? Por que eu vou conseguir essa galera aí, não? Mas, enfim, eu fui até o final, tentei persistir, até que saiu o resultado, olhei lá, cara. Eram cinco vagas de ampla concorrência, dentre as mil primeiras, eram cinco vagas de ampla concorrência, consegui passar no quinto lugar. Só precisei de uma vaga, é o que dizem por aí, mas no final foi isso que aconteceu, né? E agradeço muito a Deus que eu tenha sido contemplado com isso, é um privilégio enorme, me sinto muito, é uma gratificação enorme. E é isso, pessoal, é todos os dias tentar melhorar, nunca desistir, persistir, vão ter dias difíceis mesmo, vão ter dias que você não vai, não vai estar motivado para estudar de forma alguma, mas leve isso como obrigação mesmo, leve isso como se fosse um trabalho, como se fosse um, uma faculdade que você tem que fazer, sabe? você tem que estudar e acabou, entendeu? Você tem que estudar e leve isso para qualquer prova que você vai fazer. E faça muitas questões também, que é o carro-chefe da preparação, acho que eu fiz mais de 20 mil questões, 20 mil, mais de 20 mil questões da Fidelidade da Preparação, sempre registrando tudo, registrando meus erros para tentar melhorar. Então é isso, pessoal, grande abraço. Gabriel, adorei a sua mensagem, viu? Muito obrigada pela sua participação aqui, por contar um pouquinho sobre a sua trajetória para a gente, adorei saber que você, assim, não se acha nada excepcional perto de outras pessoas e realmente conseguiu, né? Está aí a prova de que se estudar da maneira correta, a chance vem, é uma vaga só, como falam realmente que você precisa, e ela veio para você, então, e que venham outras futuramente, viu? Já te convido aí para a gente fazer outra entrevista de aprovado depois que você for aprovado em outro concurso que você desejar. E eu já te agradeço aqui, então, mais uma vez, um beijo para você e para toda a sua família também. Obrigado, Ana. Obrigadão, viu? Beijão, até mais. E para vocês que estão assistindo, eu espero que vocês tenham gostado dessa entrevista, não esqueçam do like nesse vídeo e do comentário também, parabenizando o Gabriel. E se você quiser ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos concursos, já sabe, acesse estratégiaconcursos.com.br. Inclusive, tem a entrevista escrita do Gabriel lá no nosso blog também, é só acessar para conferir todos os detalhes da preparação dele também. Combinado? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.